A gente vai mostrar aqui a situação porque o lixo ele começa aqui né e vai seguindo, a gente seguindo aqui pela rua a gente vai vendo o estrago que ele vai fazendo no rio. Nesse momento aqui Murilo, o rio tá com a água baixa né hoje tá um dia bonito de sol, mas quando chove, quando esse rio enche, olha aquela casa ali, mostra aquela casa Luciano o rio ele vai invadindo a água, ela vai invadindo as casas por conta da quantidade de entulho que tem aqui nesse local que a própria população vai jogando, vai se acumulando e a gente tá chegando num ponto que é esse ponto aqui ó que eu quero mostrar pra vocês. Observe que o acúmulo maior começa lá, mas nesse ponto aqui a gente pode ter uma dimensão do problema e aí esse problema, o que deixa mais triste Ademir, é que é causado pelos próprios moradores. Exatamente Lorena, o que nós estamos aqui fazendo essa reportagem é como um orientador, de orientar a comunidade a fazer o descarte correto do seu entulho, do seu lixo, porque é crime ambiental a gente descartar desordenado o nosso entulho, o nosso lixo, então nosso papel aqui hoje é como um orientador. Eu sou da era da informação, que a gente tem que ter o papel de informar e justificar as pessoas que não é pra fazer isso. E ao mesmo tempo nós queremos conscientizar aos órgãos públicos pra que possam botar um contêiner aqui pra que os próximos moradores possam jogar o seu entulho dentro desse contêiner e levar até o Caipé, onde tem um ecoponto de descarte de entulho. Pois é, o pedido aqui hoje, Murilo, assim, é como a Demi falou, né, desde aquela vez que você veio aqui a Limpúbia, ela colou junto, tá fazendo a coleta, tá tentando ajudar, né, na medida do possível a questão do acúmulo de lixo aqui na região. Mas a questão do entulho acaba sendo um problema constante aqui e, assim, um dia como hoje a gente não vê o problema tão claramente, né, porque como eu disse, a água aqui tá baixa, né, ela não tá invadindo a rua, não tá invadindo as casas como costuma acontecer nos dias em que tem muita chuva, né, e que acaba transbordando por conta do entulho que já está aí se acumulando na parte de baixo. Então o apelo que a Demi tá fazendo aqui hoje é não apenas para os moradores, mas pedindo aí ajuda da Limpúbia também pra ajudar nessa conscientização pra encontrar um meio termo. Como é que a população poderia descartar esse entulho, né, principalmente de uma maneira diferente, de uma maneira que não prejudicasse a eles mesmos, né, e também aqui o rio, a natureza, enfim, achar uma solução pra essa situação porque tá bastante complicada, né? Exatamente, Murilo. Aqui quando chove, alaga tudo, Murilo. Essas casas aqui é todas invadidas pela água, então a água não tem como correr se tiver esses entulhos aqui à beira do rio. Então o que nós queremos é que os órgãos públicos venham fazer a coleta corretamente desse entulho e coloquem um contêiner pra que os moradores possam jogar esse entulho dentro do contêiner. Só isso que a gente pedimos. Pois é, fazer essa limpeza aqui, né, que a gente tá vendo que já tá precisando, já tem muito entulho aqui. Se continuar desse jeito, daqui a pouco vai virar uma ponte aqui até a casa desse morador e pedir esse apoio aí de conscientização pra população fazer o descarte da maneira correta. É com você aí do estúdio, Murilo. Olha aí, muito obrigado.